Mordida perfeita convida uma pessoa incrível que é uma das mais pedidas aqui nos comentários E eu vou ter o prazer de receber hoje... Ailton Bartoletti do BenCorp Brasil Oiêêêêêêê, tudo bem ? Tudo bem ? Obrigado, oi gente, tudo bem ? Muito bem, estou muito feliz de ter você aqui Eu ter voz, finalmente ela me chamou E o que você vai fazer com a gente hoje ? Oh, eu vou fazer aquele bolo que todo mundoisa foco, tá? O Air do Corpo de Cavalo Então a gente vai fazer um bolo de cenoura com ganache de chocolate meio amargo e brigadeiro de chocolate meio amargo. Agora com você, o bolo da vida do Ayrton! Isso! Então vamos começar? Vamos começar. Primeiro passo. Então, primeiro, na nossa receita tem três cenouras. Duas são para a massa do bolo e uma, depois que você terminou de fazer o bolo, depois que você colocou o fermento, você vai ralar ela e jogar em cima, aí você mexe com a espátula mesmo e já coloca em tudo, ok? Certo? Então a gente vai começar. Pode usar uma paquinha, o que você tiver. Pode usar. Isso aqui, gente, deixa eu te dar uma dica de dentista. É o melhor lanche que você pode dar para o seu filho, porque além de ter um monte de vitamina, ser saudável, é uma textura para mastigação que não existe mais na alimentação. É tudo mole e as crianças têm que mastigar coisas duras desde os primeiros dentinhos, tá? Então a gente só vai cortar ela em pedaços, porque a gente vai ocupar um liquidificador com óleo. O purê de cenoura a gente resolveu, agora a gente vai começar a fazer a massa do bolo. Tá bom. A gente começa com os cinco ovos, a gente vai fazer com os cinco ovos clara e nero. Então você separa a clara da rima e baixa a clara, depois que for a clara e nero, você absorve as mãos. Se a cinco de uma vez, digita e bate de novo. Aí ficou desse jeito. Então a gente já pode adicionar o açúcar agora. A gente vai lá e bate mais um pouco. Então agora, lembra daquele purêzinho? Então a gente vai adicionar todo o purê dentro dessa massa. Então agora a gente bate mais um pouco. Agora a gente dá uma raspada, a gente para um pouco a batedeira, dá uma raspadinha dos lados, porque fica algumas coisas que não juntaram a massa. E bora bater de novo. Terminou de bater, agora a gente vai ralar a cenoura. Vou colocar a farinha, já a gente vai procurar a cenoura. Eu gosto de comer a cenoura rara, mas porque é uma bola de cenoura. Eu gosto de sentir o bolo, o gosto da cenoura. Então por isso que eu adiciono. Então essa é a consistência da massa, da nossa massa. Deixa eu dar uma raspadinha aqui dos lados. E já pode tirar. Então o fermento a gente vai bater na mão. Eu, particularmente nos meus bolos, nunca bato o fermento na batedeira. Que sensacional. Nossa, vai ficar bem cenourudo. Aí é só mexer agora. É bom desse bolo de você colocar a cenoura, porque ele já fica úmido. Porque a cenoura tem a umidade dela. Então quando for no forno sair, ele já vai estar bem úmido. Beleza. Então agora a forma, você tanto pode juntar com farinha e óleo, quanto papel manteiga. A gente colocou papel manteiga aqui. Só no fundo. Só no fundo. Por que mais ele está no fundo? Então, eu aprendi isso com o Stefano. Quando ele veio aqui, ele me explicou. Coloca papel manteiga no fundo. Tem no canal, gente. Ah é, podem ver aqui o vídeo do Stefano de bolo de chocolate com brigadeiro e morando os pedaços, que é incrível. Eu vou deixar o card pra vocês. Bom. Quando a gente coloca só para estar manteiga no fundo e não minta os laterais da forma, a massa se apoia nas laterais e vai crescendo. E ajuda também a quando sair do forno a não murchar. Não é legal? E aí depois que esfria, você passa uma faquinha que ela solta bonitinha. Vamos ver, né? Se dá certo com qualquer massa. Mas não deixa, tudo bem. A gente cobre. Então, beleza. Então, é só agora colocar na forma. O forno já está aquecido. Desde perto de onde chegou, já liguei. 180 graus, viu? E enche até aqui na altura. Eu, geralmente, deixo no máximo, no máximo até a metade. Porque como ele vai aquecer, então no máximo é a metade da forma. Aí você só dá uma nivelada na massa. Tá perfeito. Agora é só levar para o forno a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos. Então, enquanto está no forno, o que a gente vai pedir para o pessoal fazer? Eu sempre quis fazer isso. Calma aí. Gente, curte o vídeo aqui. Se inscreve no canal da Amarilha Mordida Perfeita. Para vocês acompanharem todas as recintas que ela faz. São muito boas. Eu aproveito todas. São muito boas mesmo. E sigam o Ayrton em todas as redes sociais. Vou estar todas aqui na descrição do vídeo. Se quiser o chat, tem Instagram, tem página no Facebook. E o que mais? Olha, só, né? Twitter. Twitter. Twitter, nem todos. Só está faltando dinheiro. O cara é bem ativo. Você está falando. Enquanto voltar no forno, a gente vai fazer o brigadeiro. Duas latas de leite com o ensado. O desligado, tá, gente? Tem saudade de beco? Eu tenho. Nossa, tem noite que eu sonho. Tudo na tenda. Gente, sério. E fico assistindo a nova temporada. Super imaginando. Ih, se eu estivesse lá, comia tê. Dá muita saudade. É bem gostoso assistir. Despeço espectador. Aí você lembra de tudo que a gente passou, né? Então, aí a gente vai adicionar o chocolate em pó. Com 100 gramas de chocolate em pó. Aqui ele é 50% do cacau. Isso. Pode colocar direto. Vale. Aí eu sempre dou uma mexida antes de colocar a manteiga. Então, a gente liga aqui e a gente começa a mexer. E aí não tem seguido, né? É mexer sempre, é barriga no fogão. Exatamente. E quando soltar do fundo, é o ponto certo. Então, agora que deu uma aquecida no brigadeiro, a gente adiciona a manteiga. E quando ela derreter e incorporar o brigadeiro, eu adiciono o chocolate. Tá tudo aqui. Ele vai derreter, vai ficar sensacional, vai ficar delícia. E isso aqui a gente rola pra ficar comendo. Tá vendo? O chocolate já tá derretendo e tá se incorporando a toda a receita. Tá começando a borbulhar. Então, já tá quase chegando no ponto. Ih! O ponto já tá ótimo. Tá vendo que ele tá soltando ali, ó? Então, esse é o ponto certo do brigadeiro. Depois que a gente prepara o brigadeiro, a gente vai na geladeira tendo uma esfriada pra conseguir enrolar. Muito bem! Próximo passo. Aí a gente vai fazer o ganache, porque a gente vai cobrir o ganache. E basicamente a gente vai usar o chocolate meio amargo e o creme de leite fresco. E se você não tiver esse chocolate com pastilha, basta pegar uma barra e picar bem. Começou a borbulhar, a gente desliga. A gente joga o creme de leite no chocolate, deixa mais ou menos um minuto até derreter o chocolate pra poder mexer. Deixar um minuto ele quietinho ali. E eu vou mexer. A gente vai mexer até ele incorporar no creme de leite e ficar o ganache, né? Que quer dizer o que ganache em francês, lembra? Eu não! Teve uma aula com o Alexandre Costa e ele ensinou, falou que significa imbecil. A história do ganache é que um cara numa fábrica de chocolate, por engano, deixou cair o creme de leite no chocolate derretido. E aí o chefe ficou louco com ele, chamou ele de ganache. E ele falou, bom, vou mexer isso aqui, ver o que vira. Virou essa cobertura maravilhosa. O mito da culinária. O mito da culinária. E aí o chefe ficou louco com ele, chamou ele, chamou ele, chamou ele, chamou ele, chamou ele. E a gente vai jogar o ganache em cima. Enrolar os brigadeiros e o cocaresinho. Olha que bonito! Agora é a experimentar, né? Eba, vamos lá? É um cara bom. Vou pegar o brigadeiro, ganache e massa de boa. Hum! Deixa eu mostrar para o pessoal a minha garçada. Vontade? Lá estou em casa. Bebe? Gente, é uma delícia. A massa super fofinha, assim, o doce no ponto. O ganache meio amargo, o brigadeiro. Ah, como é fofo? Os pedacinhos de cenoura. Eu senti tudo. Obrigada por ter vindo. Adorei a sua presença. Isso é sensacional. Volte outras vezes. Vamos fazer mais vídeos. Uau! Beijo! Tchau! Gente, curta uma página. É óbvio. Que página? Que página? Tem que curtir o vídeo. Ah, um vídeo. E se inscrever no canal. Dá like na página. Página? Uma página? Que página? Não é página. Página do YouTube não é página. Se inscrever no canal. Só leva uma frase que é fundamental. Se inscrever.